Fala pessoal aqui o dia trazendo mais um vídeo para o canal, estamos jogando paladins no modo mata-mata, acho que eu vou descer aqui em, explodindo tudo Todo mundo de um lado, é isso? Fala então, então você salvou Agora está fora do caminho, vamos jogar por real, galera Agora caiu Nossa, calma aí Eita porra Eita cuzão Ai, achei que ia cair, cara Bora lá Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, galera Deu ruim Nossa, Fernandão vai ficar ali mesmo? Acabou de ser então esse aqui então Falei Fernandão Eu tenho você agora Minhas mãos estão feitas Caraca Diga eles Diga eles Caraca Mano, para Oh, está dando muito ruim aqui o negócio Tem que dar mais dano no Fernandão, cara Ai, cara Ai, cara Caraca Mano, vai ter que avançar, cara Hum, não dá para avançar, cara Não dá para avançar, cara Não, não Não dá para avançar de jeito nenhum, galerinha Vai ter que deitar o Fernandão, cara Ai, droga Ai, droga Boa Sai, sai Cara, mas é ruim pra caramba, né, mano Fazer isso Tá bom, entendi Entendi que você está aí Ó Agora vem esse aí Ai, droga Não, 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 não Não, 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 não O problema é que não está dando para fazer nada, cara Infelizmente, não está dando para fazer nada Ó, ai, ai, fica ruim para mim, né Eu não consigo fazer nada, cara Opa Opa Ai, cara Derruba, Fernando Caramba Ih, aí Complicou Cara, estou com azar, rapaz De time, hein Estou com azar De time Que está uma beleza, hein Eu não vou morrer Não Deixe, deixe, deixe 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 eles virem, cara Não tem jeito Opa Caiu errado, hein Essa eu vi Que, 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 que Deixe Oh, deixe Cadê, cadê Não Não Cara, chato, cara Não avança, não avança Vamos Diga Em Que, 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 um ai droga pipi mata aí boa 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 o cara só reclama o pessoal que reclama deixa deixa queimar deixa queimar cara tá querendo me pegar cara você quer uma droga de posição aí complicou hein aí ficou ruim ficou muito ruim nossa ficar de longe agora esse é o jeito desse jogo perdeu mata você vai ganhar mata-mata em que pulou não 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 deu ruim vou ficar por aqui se você se quer ver deixei lá que se inscreva no vídeo até mais essa não deu certo falou e fui tira e Tchau.